Shaman, velho. Vamo tomar um couro de shaman, saca bomba é top! Top! Uh... Eu queria as três, meu deck, hein? Eu ia ficar muito feliz com essas três. Oh, f**king s***! Eu não favo pra ouvir vídeo com a minha personagem. Tai, aí... Cluto é muito bom para shaman. Mersec, quera a mejor hunter... É bom. Yeti mecânico é bom. Eu acho que Yeti é o melhor, certo? O Welbler é muito bom. Eu acho a Tempesta é bonzinho. Vamos pro Esmagador mesmo. Ok, vamos tentar esse Ryback Focado. Ele é bonzinho. Argus é bom. Oh, que bonitinho. Micromáquina é ok. Posta de Labareta é muito bom. Uau! Faz tempo que não pegam isso, né? Ficou bom esse martelo carregado. Bom, não acho que ele seja muito. Acho que ele é muito lento. Mas esses dois também é bem bossa. Então, morela. Gente, os três! Eu quero os três, modéco! Rosângela! Oh, o Petito Zumbi é tão bom pra chamar, mano. Ainda mais a Poder de Labareta, velho. Esse Machado também é tão bom. O Campeão de Mugla também é bom. Eu acho que o Campeão de Mugla é o pior desses aqui, velho. Mesmo o Campeão de Mugla sendo muito bom pra chamar, eu acho que esses dois são muito superiores. O Petito Zumbi é tão bom pra... É muito importante a manter muito early game decente e consistente no começo. Eu acho que o Machado Tempestuoso é mais sólido. Ok, preciso que aturo três manas. Mendo-nitue, salame, mingue, sorvete colherido. Eu acho que o líder de raid normalmente é pior que o Veloferro. Só que pra chamar eu acho que era um pouco melhor. But! Vamos Veloferro mesmo, velho. Wow! Elemental do Fogo, velho. Ok. Cavalga-lobo é ok. Wow! Que carta equilibrada? Lobozinho? Lobozinho? Eu preciso de mais criaturas de duas manas, na verdade. Mas o Lobozinho é... Inclui que eu queira mais criaturas de duas manas ainda. Vamos com o Lobozinho, velho. Ok, eu não gosto nada disso. Tira o Gosto de Elemental do Gelo. Só que eu tenho duas criaturas de seis manas, já. Isso aqui é muito bosta. Fuck that shit. Isso aqui é bom com tosse de labaretas. Só. Nem com o Lobo, eu acho que isso parece. Elemental mesmo. Eu tenho um Dragão. Eu tenho uma, duas... Três drops de quatro manas. Talvez um Argus. Eu preciso de mais criaturas de três manas. Eu vou pegar essa técnica que é mais humilde e bosta mesmo. Preciso de mais criaturas de três manas, principalmente porque eu tenho sem rosto. O sem rosto, normalmente, meio que... Faz com que você precise de mais criaturas de três manas no seu deck. Porque, caso da sobrecarga, o seu quinto turno vai ter três manas. Certo? Outro Yeti, por favor. Quantas decisões difíceis, cuzão! Tem que ser tempestade de raios, né? Não deve ter raro melhor que ter tempestade de raios, né? Não, mestre da evolução, acho que eu prefiro mestre da evolução. Não, não. Pensado de raios, qual é, velho? Qual é, f***ing é, velho? Ok, isso tudo é um lixo. Vamos com o bruto mesmo. Ok. Golem totemico é bonzinho. Choque, terreno, guerra azul e raiva de gelo. Bom, tem o Lobo e Toto de Labaretas pra sinergia com o guerra azul. Os três são ok, na minha opinião. Nenhum é ruim, nenhum é bom. Os três são ok. Tenho uma, duas, três, quatro drops de três manas. Só aqui, vamos com o guerra azul mesmo. Ok, Profeta é bonzinho. Estouro de Lava é bonzinho. Ok, outro Profeta. O que eu tenho pra subir de decente nesse deck? Ataca Bomba, que é o Kayzinho pra subir. Tem o Argus, que é o Kayzinho pra subir. Não tem muito alvo decente. Eu posso subir o Toto de Labaretas pra dar um burst a mais de dano nele, né? Questão de posicionamento. Eu fiz o Guardiã do Lula Prata, por causa do escudo divino dele. Eu Toto de Labaretas e... De logo. De Luebo. Ok, mais golem totemico, I guess. Detalhado! Andarilha do Sol! Oh my God! F*** não, eu vou pegar esse Draco de Lazuli. Normalmente, eu acho que eu pegaria a Andarilha do Sol mesmo. Só que Draco de Lazuli, além de ser ele também bom pra caralho. Ele tem sinergia com a Tempestade de Raios. E eu preciso mais que a Turma 5 manas, certo? E ele é Drawn também. E eu não tenho nenhum Drawn no deck. É isso aí! É melhor abrir o elo. Pelo bater na predição. Ok, eu preciso de early game. Preste, deck, preste! Eu tenho 10 mil criaturas e duas manas. Onigash mais, Deku da Sai. Oh, what the f***! Não é essa criatura e duas manas! Qual é, deck? Eu tenho quantas criaturas e duas manas? Ok, é uma criatura e duas manas. É uma criatura e duas manas, I guess. Meu Deus, que começo humilde da porra, velho. Pedade, senhor Lardino! Pedade! Ok, tudo bem. Isso é ok. É só ele não ter uma punhada criança que... Tamo indo nesse jogo. Tamo indo, vai! Vai, Brutolobo do Gelo. Arregaço, cara! Faz seu dia! Uau! Ok, esse é um drop bem ruim dele. Dei sorte aqui. Perfeito. Ganhamos esse jogo. Veloferro vai carregar pra gente, né, Veloferro? Bora! Bora! Hora de matar! Demorou! Ok, o turno dele tá sendo uma bosta. Uma bosta total. Então, mais bosta que o meu, velho. Incrível! Ele já usou moeda. Incrível! Não, esse é bosta. Isso também é bosta. Tudo é bosta. Você não consegue usar um poder de rock. Você tá tentando aí. Eu vi você passando o mouse aí em cima, hein, cara. Eu vi. Tô de olho. Demorou esse game's life? Naquelas, né? Uau! Isso é bem melhor. Pera, eu vou ter sobrecarga de dois. Eu vou ter três manas no próximo turno. Tudo bem. Isso é muito foda pra não ser feito, certo? Xabré! 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 Oh, baby! Uau! Ok, eu posso usar isso no próximo turno. Novamente, eu vou sair fora da curva, mas... Eu tô numa situação muito boa, então, whatever. What the fucking heaven! What the fucking heaven! Tancou! Tancou? Partiu tancar? Partiu, né, galera? Easy... Maior easy tancada da minha vida. Right? Right fucking right, velho. Ah, que delícia! Ui! Ai! Ui! Ai! Quero deixar esse cara aqui, ou deixa esse cara aqui? Acho que é melhor assim. Acho que eu gosto mais assim. Mas e os totens? E a vida? E os totens? E a vida? E a vida? Como é que vai? E aí, pensa nos totens? Mas esse aqui vai morrer primeiro? É, eu vou fazer assim, meu pai. Não sei, não sei. Era difícil. Era difícil. Todo meu turno eu tô jogando fora da curva, mano. Três turnos seguidos eu joguei fora da curva, mas mesmo assim meus turnos estão sendo muito fortes. Estão sendo ridículos. Ok. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Uma por uma, praticamente. Ei, ei. Você quer comprar... Um bolo de fubá? Bônus de fubá? Você disse... Bônus de fubá? Ok, mano. Bora aí jogar fora da curva, que nem um retardado mental, mano. Demorou? Partiu? 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 Easy game? Easy? Eu dei letal aqui? Não. O que é isso? O que é o f***? Eu acho que eu devia ter baixado o lobo. Esse foi o meu misplay. Eu acho que eu preferi o lobo aqui. E o retalhador, definitivamente. Esse foi o meu misplay. Isso foi um f*** huge misplay. O que é o f***? O que é o f***? Eu não f*** me importo. Pior que agora eu tenho que posicionar decentemente o lobo. Vamos usar totem mesmo aqui, f***. Estou muito bem nessa mesa. Tenho letal no próximo turno. Não preciso me afobar. É, o que é, mano. O que é, mano. O que é o f***? O que é, 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 o que é. O que é, o que é, o que é, o que é, o que é. O que é o que é, o que é, o que é o f***? super simples com Hearthstone, então eles nunca iriam querer complicar uma coisa assim e falar ok vai ter uma nova mecânica de silence e vai silenciar só uma coisa específica, debuff, igual um fucking monkey, ok, vou mandar tudo embora, é triste mandar 7x7 fora, mas eu preciso minhas criaturas de duas manas, certo? Olha só, eu mudei tudo embora e cadê minhas criaturas de duas manas? Quantos eu tenho nesse deck? O que eu mais tenho nessa porra de deck? Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito oito drops de duas manas, eu não contei todas de labareta, mas eu contei o machado, tempestuoso, olha o filho da puta voltou pô que merda, que merda, cadê? Criaturas de duas manas, pela merda de fucking deus Pelo amor de fucking deus deck, oh fuck, odeio minha vida velho, eu fuck odeio minha vida tudo bem, pelo menos esse toque foi bom, oh fuck, tudo bem isso não é tão ruim na verdade, não, é sim, oh fuck só reclama, engraçado, 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 agora você vem essa putinha arregaçada Ok, 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 ok Abaixa-te! Apresentando-me para o serviço Ele não atacou? Ah, não acho que isso foi certo não, moço Não acho que isso foi certo não Se eu baixar esse cara agora, eu posso baixar isso no próximo turno That's ok Não, eu quero baixar isso aqui, isso aqui responde tão bem, esse 2x4 dele Tão lindo, caixa tão gostoso, olha, plau Tô de boa, não precisa 7x7 agora, não preciso ainda Not yet, mozangela, not yet Grande criatura, hein Agora vai, hein, cuzão Agora fucking vai Ok, eu aceito Eu fucking aceito Vou baixar esse bosta aqui mesmo Eu devia tá tomando cuidado mais com o funcionamento das criaturas É bem importante, ele tá da dor no meio, se possível Ahn Eu tenho que pensar num tot de labareta quando eu comprar ele Ok Isso é bom, hein Bora, humildade Bom, ok Ahn Próximo turno eu vou ter 5 humanas Eu posso baixar isso, ou eu posso baixar isso e isso Eu prefiro esses dois, então bora com isso aqui Viu? 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 Overwound Você acha melhor o drop 4, 77 ou retalhador? Uuuuuh Aí você fez uma pergunta legal, hein? É o 7x7, é o 7x7. O 7x7 é melhor, meu. Oh, shit! Por que eu tô aparecendo tanto tegro na malha na minha vida, velho? Que porra é essa? O que é essa shit? Ele não tava comendo um. Realmente? O que é que você usa drogas ilícitas? Ah, mano, é uma boboa. Eu fico em rasca essa merda, velho! Ok. Posicionamento, posicionamento, pensar bem aqui, eu acho que assim é melhor. O 7x7 é, acho que é mais sólido, né? Não sei se ele é melhor que o retalhador, né? Só que tem situações que o retalhador é melhor, por causa das questões de troca, né? E eu acabei baixando ele. O retalhador é tão quebrado aqui comparável com o 7x7. Foi bom pra ele, mas beleza, e aí, cara? Você vai tocar 7 danos e morrer? É isso? Esse é o plano? Esse é o plano? Ele não tá morto aí, não? Ele tá morto, teoricamente. Ah, o que? O que? Esse tipo de... Esse é... O que é? O que é? Oh, ele se matou aqui? Oh, ele se matou aqui? O que? Espera aí. Calma aí. Calma aí, não força o rosto dele. Aqui eu tenho 13. 13, mais 4, 17. Ele se matou. Obrigado, voto sempre. Um beijo, me liga. Um beijo, Faustão. Esse game é a vida. Bem jogado, cara. Bem jogado. Pelo martelo da perdição. Eu preciso muito mais de early game, mas... Tudo bem. Eu tô como o Ed, uma criatura das manas. Acho que eu posso arriscar o sem rosto na mão. Como é que eu curvo isso? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Eu não quero usar moeda aqui. Senão eu não vou curvar legal. Não vou curvar legal. O que eu posso fazer? Bem, bem, bem. Bem, 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 bem. Eu fiz isso que assim eu quis se curvar melhor que o moeda No próximo turno eu posso achar uma criatura de duas manas Ele bateu de novo com a daga na minha cara? Que que é isso? Você tem uma arma na mão? What the fuck esse cara bateu na minha cara? O que ele pensa que é? Oh Blades, qual é? Que porra é essa? Fala Daniele Conhece o 4chan barra gif? Eu conheço o 4chan sim Barra gif imagino que é um bagulho de gif 4chan I guess Incrível que pareça que isso me prejudica bastante Tenho que fazer isso Tem uma jogada bem bosta minha Mas beleza Continuar dando face nele? Sair da curva? Foda-se Eu não consegui matar com isso com isso né Infelizmente não Então bora Partiu 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 Fecha os kits de inferno com o 77 Vou trocar e fecha a cara dele Para trás Cães armentos Para trás? Nossa Pai Cara, está meio fudida nessa história Eu não queria dar spoilers da sua vida Mas Está meio que semi morto aí já Eita porra Tô trocando bem com o 7x7, tô fazendo trocas eficientes. Oh, isso foi muito bom pra ele, holy fucking Jesus Christ. Tudo bem, isso foi bom pra ele, mas beleza. De novo vou sair, eu só jogo fora da curva com esse deck, só jogo fora da curva. Eu vou continuar jogando fora da curva, porque isso aqui é muito bom e eu tenho eleitado na mesa. E morreu, sem copo sombrio. Oi, sem desespero, desespero. What? Ah, ele se matou. Eu tô falando, uaaaaaah, ele se matou. Foi equilibrado esse jogo, eu achei justo. Pior que o deck do cara não tava brincadeira esse deck dele, mano. Foi o 7x7 que botou o pau na mesa, mano, e ele não conseguiu responder a turma. Que shampoo se eu uso? Eu acabei de mudar meu shampoo, eu não sei qual o nome do meu shampoo. Eu não fucking know. Minha única tempestade de raio, eu mantei ele na mão? Minha única metade do fogo. Eu mantei ele na mão? Eu preciso de ele game. Eu acho que eu vou jogar fora da tempestade de raio. Minha mão tá muito bosta, não quero manter isso. Muito perigoso. Eu vou montar a tempestade de raio. Meu único dano em área no deck contra paladino. Mãozinha bosta. Comecei em segundo, baby range. Baby range. Meu HS tá lagado, como proceder? Não sei, cara. Não sabia nem ideia. Não sou técnico de HS. Minha recomendação é o que eu faria no seu lugar. Gulguei. Fucking Gulguei. Yep. Como é que eu lido com essa mesa? Tô sem early game nenhum, velho. Ok. Não quero baixar isso pra dar de graça. Pra ele não perder absolutamente nada. Tá ajudando esse bicho. Então vamos totemizar. É um péssimo começo. Principalmente eu começando em segundo. Horrível, horrível, horrível. É! De certa maneira alguma não é um bom começo pra gente. Esse cara antes seria da hora, mas... Agora é too soon. Isso aqui eu sou punido pra vara prateada. Isso aqui eu sou um pouco menos punido pra vara prateada, I guess. Bem ruim esse meu começo. Não tenho turno 1? Eu não tenho turno 2. Eu não tive turno 2. É bem pior. Será que no mínimo eu ganhei uma 3-2 aí? Não. Mas não mudou isso. É! Merdi esse jogo. Vou ficar muito atrás da mesa. Minha esperança aqui é ele não fazer nada contra o meu Yeti e tudo fez. Aí eu consigo uma boa tempestade de raios, provavelmente. E consigo talvez zerar o jogo. Não. Bom, isso só... Até que é ok, então. No momento eu consigo uma boa tempestade de raios. Só que... Não era o que eu gostaria. Essa tempestade eu vou ficar com 4 manos no próximo turno. Com 4 manos eu não consigo fazer nada com essa mão. Então... Não, agora eu consigo. Então eu não posso baixar isso. Então eu vou baixar isso aqui mesmo e isso aqui. Pra curvar melhor. Ainda bem que eu segurei esse tempestade de raios, né? Mesmo assim eu tô no meio... Tô meio atrás desse jogo. Yep. Esse é um bicho grande. Esse é um bicho muito grande. Ok. No próximo turno... Talvez... Tudo correr conforme planejado. Ele bate aqui. No próximo turno eu vou sair um pouco fora da curva. Eu vou ter que baixar isso ou isso. Junto com o Argus. Da escarve com 4 de jetac. Eu mato esse bicho. Ok. Não foi conforme planejado. Muito bem. Eu ainda posso usar... O elemental de fogo pra matar isso. Isso aí fora da curva. Tudo bem. Tudo bem. Lembre-se de que é o Talas. O problema é que se ele bater nesse 4-4, nesse 3-3, que eu acredito que ele vai fazer... Eu não tenho uma forma eficiente de ele dar um de dano nesse cara. Mudeu! A mão interna está perto. Isso é um problema também. Nossa, ele tem buff ainda. É o buff de mais um, mais dois que ele tem aí, então. Congelou. Ok. Isso é um problema. Ele vai matar minha 3-3. E é um problema, galera. Problema. Esse cara tá me fudendo. Acho que não tem muito o que pensar aqui não. A gente vai ser isso aqui mesmo. Tem muitas opções. Mas acho que isso aqui já é só do synth. Gente... Isso aqui é super raciocínio. Tudo bem. Se é ok ainda.. Aí não vai ser ok. Aí não é ok. Aí não é ok. Apresentando-me para o serviço. Apresentando-me para o serviço. Próximo turno eu não posso baixar esses... Não, não vou poder baixar esses dois. Posso baixar esses dois e totem, I guess. Yeah! Esse cara tá ganhando valor e valor! Valor e valor! Mas tudo bem! Tamo indo! Esse cara não tá deixando fácil pra mim nenhum turno, né, véi? Nenhum pouquinho turno. Ok. E... Aí não é legal, não. Aí não é legal! Apresentando-me para o serviço. Esse cara tá curvando muito bem, véi. Tá me fudendo. Ele está me arrombando, véi. Ok, vamos comprar! Bom, é só preciso se curvar pelo menos. Ai, bifurcado! Tem dois alvos muito bons, mas só, Téano. De resto é uma merda. E é pior que eu tenho que matar esses alvos agora. Eu tenho que fazer aqui não. Conseguir a curva normal mesmo e rezar. E rezar! Tudo bem, tudo bem. Pelo menos ele não tem consagração. Pelo menos ele tá trocando uma carta por outra ainda. Ele tá ficando sem carta. Eu também, né, no caso, mas beleza. Uh, maluco! O que? Ahn... Ok. Aí, me fudeu. Aí, ele me fudeu. Tudo bem. Bom, e aí? Ok, isso é um bom pique, certo? Ok. Vamos esperar. Ele baixou muito early game, Téano. Ele só baixou early game, tirando carne. Ahn... Então... Talvez... Se ele continuar baixando muito early game e eu me dê bem? Se ele baixar um late game tipo isso aí, aí vai ser complicado. Vai precisar de um top deck bom. Isso agora não vai prestar. Eu não quero meter tudo aqui pra matar esse bicho. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Ele vai querer matar meu 8-8 ou ele vai face? Acho que ele vai face, né, na verdade. Então... Não quero tomar dano, não. Vamos matar assim mesmo. Não fazer nada. Foi um péssimo top deck isso. Foi péssimo. Mas ele tem muito top deck ruim, na real. Então... Não. Não, meu Deus. Nossa, que punição. Que fucking punição, né? Eita porra. Sabe o que eu falei? Ele tem um monte de criatura grande. Ai, fodeu. Ai, acho que a gente perde, hein, galera. Ai, eu acho que nós perdemos. Eu trabalho, hein, senhor. Me deixe em paz. Fodeu. 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 Yeah. Tem muito top deck ruim, até, né? Eu tava contando que o deck dele era totalmente cheio de early game, mas... É, perdi. Ele não para de comprar a carta grande. Ai, GG. Portal das terras do fogo. A arena é boa pra você? Que? Olha, é uma criatura grande. Mas eu estou morto. Vem com o taunt. Tchau, tchau. Tchau, tchau.